É que sei lá, não tem muita graça eu ficar contando pra vocês o que que elas são, o que que é, o que que é isso, o que que é aquilo, não tem muita graça, tipo, o que que vocês vão assistindo arrepentam? Vocês não assistem um filme pra ver o desenrolado, o filme? Vocês não assistem um filme pra saber o que que aquela pessoa é, como que ela vive, vocês não assistem pra isso? Vocês querem que eu fale tudo? Não tem muita graça, né? Pelo menos eu não acho muito legal contar tudo pra vocês, sabe, falar, ó, é isso, isso, isso e é isso. A Jink não vai abrir live? Eu não sei, Caim, eu não sei, né? Tipo, se for pra eu falar tudo pra vocês, o que que elas são, o que que é isso, além de eu já ter falado no primeiro RP que eu fiz, não tem nem pra que fazer o RP. Vocês lembram como foi legal descobrir no primeiro episódio que elas podem ser vampiras, que a Eva pode ser lésbica, imagina se a Ryuka falasse, não ia ter esse plot? É, vocês iam, se eu falasse tudo pra vocês, vocês iam simplesmente assistir RP em outra live, porque vocês iam querer saber o plot dos outros personagens que vocês já sabem do meu. Aí vocês não iam assistir eu fazendo RP. E é por isso que com o filme ele te prende, ele não conta tudo no início do filme. Se ele quer que você assista até o final, é por isso que as pessoas, quando você vai achar um canal do YouTube, ela coloca no thumb, sei lá, ai, o meu cachorro virou azul. Só que você só vai ver que o cachorro virou azul perto do final do vídeo. Entendeu? Fora que se contar é meio que perda da audiência. É, porque as pessoas vão simplesmente falar, ai, eu já sei o que que vai acontecer na história da Ryuka, eu vou achar RP no live de outra pessoa. Então, parem de me perguntar o que que a boneca faz, o que que a boneca não faz, eu não vou falar, velho. Quer saber, assiste. Vocês são muito afobados, sei lá. Aí depois vocês ficam bravos quando eu recebo spoiler, porque eu adoro spoiler, eu gosto de spoiler. Mas aí vocês ficam bravos quando eu recebo spoiler e vocês ficam... Ai, não dá spoiler, não dá spoiler, mas quer spoiler aqui. Vê se pode, menina. Vê se pode uma safadeza dessa. Ah, tsunami. Tsunami. Saia da minha frente, saia. Vamos. Só falta uma? Acho que é, né? Se tem vídeo do DRP, tá off, eu tô na fila. Peraí, deixa eu fazer aqui um negócio. São tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau. Hoje é um dia, que se está ficando um dia a dia Seu dia a dia, que se está ficando bem Isso é um dia que você quer dormir E esse dia um dia que eu sou de um dia Eu me lembro de ir a você oi peraí e não acho que fica melhor do outro jeito né é melhor do outro jeito esse é melhor você já jogou o RDR e eu comecei, mas acho que jogou ruim peraí que eu movi o bagulho da câmera já tá certo oi uni, ah não, oi não, eu quero ficar com a menina, não quero o Flo ainda vai ter gente perguntando, não tem problema gente pelo menos eu escrevi, né vai, tem a estátua do Set vamos dar aqui pra Alice que eu tô na fila cadê ele? posição 7 peraí, o que eu tenho que fazer aqui? vai até a estátua na montanha e coloque os pacotes perto dela, ah é na estátua mesmo? vai até a estátua na montanha e coloque os pacotes perto dela, ah é na estátua mesmo? olha que eu tô na fila? não imagina que absurdo, fila é embaixo? o que eu tenho que fazer? o que eu tenho que fazer? vai aqui é síndila nossa, lá na casa do cara o que eu tenho que vir nesse lugar horroroso? oi Jorge oi Jorge desculpa, eu não vi a gente sabe que você não viu tá tudo bem oi Isaac vem aqui o meu sol tá outro ainda eu sou muito preguiçosa, eu vou teleportar preguiçosíssima é e é eu Não é que o traje, fila? O que que é isso? A musiquinha da Espenha do Dragão, ela é muito legal. Parece aquela musiquinha de... Aqueles negócios de... Aquelas apresentações de balé. É igualzinha. Espenha é um dos meus lugares favoritos pra ir, não. Aí exagerou. Aí exagerou. Perdeu o personagem, não. É, aí forçou. Forçou muito. O lugar é uma desgraça. A musiquinha é legal. É, é muito boa, mas assim, não. Que lugar horrível, velho. Que lugarzinho horrível. Boa noite, Rê e Ulu. Obrigada, Max. Olá, as estrelas. Você não muda o logo do Ao Vivo jogando RP ou esqueceu de mudar? Eu não entendi a sua pergunta. Você tá falando no título do Ao Vivo? Não sei, Rafael. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Mas eu estou na fila. Será que fazia aquele negócio? Eu acho que não, né? Tem um desejo azul? Tenho? Não tenho. Muito bom esse desejo. Nossa senhora. Melhor do que ele, só dois dele, hein? Você não concorda comigo? Tem gente que pede pra lembrar de mudar porque esquece de alterar quando muda o jogo. Ele tá guinchin já, Guilherme. Eu estou jogando guinchin e eu estou na fila do servidor. Vai pegar com o combo e vou sim. Entra aí, subs aí. Tá igual em qual pit do mochileiro? Eu sei lá, menina. Eu não faço ideia. A tag do jogo não tem nada a ver com ao vivo? Exatamente. Por isso que eu não entendi o que ele tá falando da tag do ao vivo. Porque não tem nada a ver, não. Já tá guinchin aí. E você tem que atualizar a página pra mudar. Pera aí, deixa eu ver o que a Caluma falou aqui. E aí, deixa eu ver o que a Caluma falou aqui. E aí, deixa eu ver o que a Caluma falou aqui. A Caluma tava contando a história do personagem dela. Meu Deus, velho. Deixa eu ver se ela já ajeitou tudo. E aí, deixa eu ver se ela. E aí, deixa eu ver se ela. O que é isso? Pera aí, que eu tô falando pra Luma o que ela tem que fazer, porque ela baixou o RedM agora. Pera aí, só um segundo. Luma... Ah, ela mutou. Ela acabou de ser... Ah, tá bom, tá bom. Falou. Pera aí, só um minuto. Pera aí, só um minuto. Pronto. Ah, ela desmontou na hora que eu saí, velho. Expliquei tudo no... No negócio. Tá, o que que eu ia fazer? É... Vou calar mesmo. Bora. Nossa, vocês do chat vão surtar de tanto que vocês vão responder as pessoas que a informação do RP tá debaixo da câmera. E olha que assim, eu coloquei debaixo da câmera, justo porque as pessoas, elas têm costume de assim que elas entram no live, o olho dela vai direto pro rosto se tem câmera. E o bagulho tá aqui embaixo. Será que se eu colocar, tipo, aqui as pessoas veem mais? Porque tá literalmente aqui embaixo. Então, tipo, dá gol, amada. Ai, ele deu gol. Botem em cima, mas em cima e embaixo não dá nada. Colocar uma letra branca chama mais atenção, mas tá branco com rosa. Não muda nada, não. Tem uma vez que eu coloquei um letreiro piscando em amarelo e preto. O fundo era preto e a letra amarela e as pessoas não viam. Sei lá, vê quem quer e é isso. Se a pessoa tá interessada, ela vai querer ler, né? Oi, vice. Ó, só avisando pra vocês que eu não sei que horas o servidor vai entrar, mas eu só vou jogar até 11h11 e meia, tá? Porque eu tenho outro jogo pra jogar e eu tenho que terminar esse jogo, que é o Tails, porque a gente vai jogar outro sábado. E a gente não vai terminar o Tails hoje, a gente termina ele amanhã. Pelo menos é o que eu acho, né? Então eu só vou jogar até 11h11 e meia. Eu não sei que horas vai entrar isso aqui, não. Mas eu tenho meus horários bonitinhos. A vila do server é grande é porque tem 32 slots no servidor. E tem tipo umas 60 pessoas jogando no servidor, eu acho. A Brin, ela falou que tinha aula pra dar pras crianças do servidor 10h. Nossa, ela não vai entrar. Ai, Pabllo. Amanhã já é sexta já. Esse mês tá passando muito rápido. Ele já vai acabar já, amada. A gente tem que acabar ele amanhã, deixa eu me mexer. Tá todo mundo batendo e eu olhando. Ai, eu tô em sexta de 12. Ai, eu tô em sexta de 12. Nossa, essa é a primeira vez que eu vou ficar viva. O gelinho no fusão. Alguém sabe como farma livrinho de XP? Naquela nuvenzinha azul. Amarela, você farma dinheiro. Tá, vamos fazer o shield ali umas vezes pra completar o meu passe. Ó, quinto. Tá indo. Bora. Deixa eu fazer uma pergunta. Teve alguém que entrou na live querendo saber se tinha RP. Seira sincero. E você insta-viu o que tava aqui embaixo? Não sei, Iago. Não sei se ela ajeitou. Você acha que tem incenso e outro R-Han daqui? Eu não sei. Eu não sei como que tá nesse R-Han. Eu não sei como que tá nesse R-Han. Eu vi. Não vi. Inclusive, eu ia perguntar. Eu vi quando entrei faz uns 20 minutos. Ah, então tem alguém aqui. Presta atenção. Tem alguém aqui, olha. Tá. Eu não me sinto... Tipo, fazendo algo pra ninguém ver. Eu só vi porque você falou. Isso é um problema real, gente. Isso é um problema real, mano. O que é que tá embaixo? Eu não vi. Amar daqui. Se aí eu tá demorando, imagina a Brine Eu tô há 24 minutos, né É por isso que eu falei A Brine, acho que ela só vai entrar uma snob, não? Porque ela falou que Ela falou que tinha aula das crianças Não, isso é um problema real, mano Não é nem meme, não Ó, dois? Já vou entrar, já A Brine tem preferência Eu acho que ela passa na frente dos outros Diz isso pra dela Ficando duas horas na fila A aula, na verdade, é sempre a cidade toda Quando você vai, ela falou que é só pras crianças, não? Ah, eu tô indo pra ela Ah, eu tô indo pra ela É pra cidade toda? Ah, entendi Mesmo ela sendo prioridade, ela demora muito? É, então Ela ficou duas horas ontem na fila Teve um dia que eu tava assistindo a live dela Antes de eu entrar no RP Que ela ficou uma hora, uma hora e vinte mais ou menos na fila Então, tipo Complicada a prioridade dela aí Eu não acho que tem prioridade Tem? Achei que era meme Ela ficou duas horas ontem, então Eu acho que as pessoas veriam melhor o texto Se ele ficasse dentro da tua imagem Não, eu não vou colocar ela, não Eu passei a informação, velho A pessoa vê se ela quiser Eu já cansei dessa vibe De eu ter que ficar Olhe, leia, veja Eu não Eu só deixo a informação Você deixa se você quiser Ah, mas a Lucroft é a dona do servidor, né Vem Ah, mada Ela não tem Não, ela não tem As bruxas É pra ter prioridade Só que ela não tem Ela tem que usar o leap pra ele pôr É, o que eu lembro É que a Brine não tinha não Acho que a Luma tá baixando as coisas pra R&M Só podem 32 pessoas no servidor, Guilherme Aí tem muita gente querendo entrar Aí tem fila Pode se adicionar Eu só adiciono o sub, Cadu Só adiciono e jogo com o sub Eu já vou entrar, já Tem que gastar isso aqui Vamos lá fazer o negócio da menina Hoje é seu primeiro dia? Não O primeiro dia foi anteontem Tem no canal de VOD Mas se tem espaço pra adicionar Acho que eu tenho O que houve com a Yulia? Nada Vamos sim Não dá spoiler? Não dá spoiler do que, velho? Só você me adiciona E fala com esse link que eu te aceito A Yulia tá enfrentando os lobos e morreu Meu Deus, velho Mas ela não tá em casa? Onde que entra ela mesmo? Eles invadiram a casa? Mas a Liz não fechou a casa? Cara, o lobo invadiu um? Meu Deus, velho A Liz mandou um áudio Ela tá pedindo ajuda pra você Mas eu não tô no servidor Eu tô na fila, caralho Como é que usa, hein? Tantões de nome Bora, galera Ele não tá on Tantões de nome Ela vai procurar ajuda A Jink falou que vai atrás do outro mod Porque tipo, não pode ter bicho lá dentro Pra você ter prioridade tem que comprar o VIP Não chamar o Lipe Mas a gente não quer prioridade não, amada Tem o lobo dentro da nossa casa Tem a NPC Não é gente, não Ai, tem que pedir pra eles tirarem e reviverem a Liz Não é nada disso não, querido BVP no Genshin? Graças a Deus, não Alguma outra hora sim, Dylan Por agora não Eu tô tendo muito jogo pra jogar E eu não tô tendo tempo de jogar nada E se você fala da Brine Ela é bruxa Então bruxa tem prioridade Esse papo É que a Liz está passando por maus bocadinhos Aí ela precisa pedir ajuda Capite Ela é bruxa, eu não sabia a Dona Brine? A Brine é assim A Brine é assim Tem que ter segundinho. Não, piquei pia pia no genshin. Limpa, limpa, limpa. A Lisa é nascendo a cidade e vai ter que voltar pra casa. É só a tristeza. A Jink falou que o outro mod não tá um. Ela precisa de ajuda. Aí eu acho que se ela mandar escrever lá no T que ela precisa de ajuda. E o que tá acontecendo? Eles ajudam, velho. Ô, Tios! Tios! Não tô ouvindo nada. Eu sei a Luan. Eu sempre entra lá no No Island. Gente, mas esse negócio de eu não entrar no servidor porque a casa tá toda cheia de lobo... Se eu não entrar no servidor agora, eu não vou jogar hoje, gente. Porque já são nove horas. Se eu resetar a fila, eu vou entrar daqui a duas horas. Eu não vou jogar hoje de novo. Eu vou ter que entrar e é isso. Morreu, morreu. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Eu não tenho como não entrar. Não sei o que vocês querem que eu faça, mas eu não tenho como não entrar, tá ligado? Se eu sair da fila agora... Ah, deu uma. Hoje não vai ter RP. É que ela morreu e perdeu todos os itens. Ah, não é como se tivesse muito item também, né? Ai, não é aqui não. Não se sabe, Lázaro. Mas é o que eu falei. Tipo, se eu não entrar no servidor agora, eu não tenho como jogar. Ah, não. Eu acho que tem os outros pra fazer, né? Esses daqui. Ah, vamos lá. É, tem uma fila, ó. Eu tava 2 de 9, eu tô 1 de 9. Tá bom, Matheus. Deixa eu adicionar. A Brin tava 12 horas na fila ontem, pois é. Tipo, literalmente, quando der 11 horas, 11 e meia, eu tenho que ir pra outro jogo. Não se sabe, Lucas. Não tem um... Quanto tempo dura. É entrar, entrou. Não tem isso, não. Obrigada, Guilherme, pelo sub. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pelo seu apoio. Se eu não entrar agora, a gente só vai jogar amanhã. É triste, mas essa é a vida. Gente, a gente tinha travado, achei que o jogo tinha aberto. Hoje não, cobrei-vindo. Hoje é assim. Acho que já era você se torna prioridade na fila. Punha! A sua personagem é vampira ou bruxa? Ah, não sei, hein. Assista e você descobrirá. Dois, um. Aí, João. Tchau, tchau. Em meia noite ela vai revelar o segredo. Ai. É todo um segredo. As meninas estão entrando também, a lista está. Ela já está no jogo já. O Luma está baixando e a Jinkel não sei. Não sei. Não sei. Essa bola só me dá agonia, que é muito demorada as coisas dela. Não, não pula não, passarinho. Deixa eu me curar. Nossa, 2 de 12, tá indo de mal a pior, hein? Mano, eu tô com medo de não conseguir jogar esse jogo hoje. E agora? Tô com medo de, tipo, não entrar. Ou demorar, tipo... A gente já tá 43 minutos esperando. E aí, Caio. Nossa, essas skills dele me lembram... Mas só falta um, ué, mas só falta uma... Tem 20 minutos que falta uma pessoa pra eu entrar. Literalmente, falta... Tem 20 minutos. Tá indo, no... Ela tem que subir o limite do servidor. Mano, mas pra subir o limite do servidor, ela tem que pagar outro server. Ou abrir mais daquele server que ela tá. Tipo, server é muito caro, velho. Tem host de servidor que você tem que pagar 10 mil reais, mano. É muito caro. Nem é assim, não. É literalmente, você paga 10 mil reais. É muito caro pra eu ter um servidor, velho. Quando tem evento, sempre lota. Mas que evento que vai ter a... A brilhinha lá no negócio? Eu caí? Como se você caiu? A Lucroft falou que gastou 11 mil reais só nesse server, tá vendo? Não é mil reais, não, mano. Se fosse tão barato, todo mundo teria servidor de RP, velho. E olha que tem vários. É por isso que tem gente que cobra coisa dentro de servidor, pro servidor se pagar. E não pras pessoas só entrarem em foda-se. Olha, eu tô a 50 minutos na fila. Não é tão simples assim. A internet caiu aqui, mas você ainda tá dentro do jogo. É que eu tiro e você? Não sei o que eu vou. Não sei. Mas... Não sei. Isso aí. Não sei. me tira melhor ah eu não tava não falta algum ué tá aumentando ai pior que no dia que eu entrei eu entrei tão rapidinho né oi Elias falta um 4 acho que foi porque o Vip adiantou sua entrada não tinha ninguém na fila velho ontem é um RPG é um RPG é um RPG eu entendi Guilherme mas ele não me colocou não senão ele teria me falado mas ele não falou não ele não colocou não sim alexandra exatamente não 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 dá um negócio ficar esperando como assim não não mas a gente tá de boa esperando eu tô jogando Genshin meu único problema é o negócio do tempo né por causa do outro jogo geralmente quem faz RP eles deixam o RP por esses problemas de esperar por última coisa da live pra não se preocupar com outro jogo eu não entendi você tá falando que eles colocam o RP por último na live? ou eles saem do RP e param de fazer o RP? meu Deus eu tô do lado do negócio de dano eu não entendi se eles deixam o RP por último na live ou eles saem do RP eu não entendi tipo vocês botam vírgula no comentário de vocês é difícil de entender o que vocês estão falando sem vírgula é difícil de entender o que vocês estão falando sem vírgula véi eu fico agoniada quando eu vou ler as coisas e não tem vírgula porque eu me sinto muito burra eu não consigo entender é que quem faz RP só foca no RP em vez de outro jogo no seu caso você tem que ir pro Tails aí você tem que sair do RP e ir pra ele entendi ah mas tem outras pessoas que também jogam outras coisas junto do RP mano o problema é que vocês sabem esse mês tá muito complicado pra mim se o RP tivesse começado mês passado pô eu teria focado muito no RP tá ligado? a gente jogaria Genshin quando eu estivesse na fila e não ia ter problema nenhum o problema é que eu entrei no RP nesse mês esse mês teve 17 jogos lançados eu tô jogando 7 só então tipo é complicado mas tem pessoas que fazem RP e jogam outros jogos pra abrir e jogar LOL só que eu tipo daria pra super jogar o RP o LOL jogar Pokémon é só não ter muito lançamento de jogo só que agora tá com foda pra mim por exemplo eu tô deixando de jogar alguns games com as meninas porque eu não tenho tempo e aí não tenho o que fazer e eu sou uma pessoa responsável com o meu conteúdo sabe? eu gosto de fazer tudo muito regrado ter meus horários e se eu falei que eu ia fazer alguma coisa se não houver algum imprevisto empecilho eu vou fazer né? eu quero jogar meus jogos também pra onde é mesmo? não 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 era aqui mano eu tô 12 de 3 e tem vinte minutos já também espero que dure o RP pra quando estiver livre o problema é esse quando eu voltar livre próximo mês tem quatro jogos pra jogar e ainda tem alguns jogos que lançaram esse mês que eu queria jogar ainda tem DLC de jogo pra jogar então tipo eu só vou estar livre provavelmente em dezembro vou fazer esse boss pra passar tempo? não, eu tô fazendo boss pra completar o passo as missões do passo então tipo o que a pergunta que você tem que fazer é quando a Ryuka vai estar livre? não sei não sei o ponto é que assim se o Tales of Arise o que eu não quero pra deixar bem claro que eu tô amando o jogo eu queria que ele durasse mais não fosse tão longo não teria tido tanto problema se ele fosse um jogo de vinte horas até vinte horas o máximo a gente já teria terminado ele e eu estaria com mais tempo mas o Tales tem quarenta horas entendeu? e aí ele é muito longo então tipo esse é um outro ponto se não fosse um jogo tão longo esse é o complicado porque por exemplo o Deathloop que é pra gente começar sábado ele tem doze, quinze horas de gameplay ele não é tão grande não tem um tamanho normal você tá dois, treze? tô em algum mês sim, Milena mas o Jurassic já lançou? lançou que dia o Jurassic? não, completei não era cinquenta horas? não, eu fui ver são tinta e seis horas de main quest é sim, Pedro eu acho que é isso, né? tem esses bagulho aqui mas não... é isso muito obrigada, sabizinhos pela ajuda a Yaka e a Kli Nicole Oi, Luan você planeja fazer outras prontas de Deathloop? eu só de zerar uma vez? zerar uma vez? o que que eu faria? outras prontas de Deathloop, Amanda? com tanto jogo pra jogar como que eu vou fazer outras prontas de Deathloop? gente, só lembrando dos jogos eu jogo... é... ó, eu já fiz até as thumb do Deathloop aqui só lembrando dos jogos eu jogo tudo menos jogo de terror e Souls-like, tá? então desses lançamentos que vão ter não é Souls-like não é terror vocês vão ver tudo na minha stream tá, o que que eu ia fazer? tem que ir pra Minasuma ó, ele já fez até as thumb quando eu só finalizo eu jogo uma vez eu não jogo eu jogo várias vezes não, mano nem muda tanto fazer os outros todos os finais não negócio de fazer tanto final gente, eu não tenho tempo entendam eu não tenho tempo a cancela eu vi errado lança 9 de novembro pois é, o que eu tinha visto é que esse jogo era em novembro por isso que eu fiquei esse jogo já lançou Diablo, você vai jogar a main quest? cara, Diablo não vai ser um jogo que eu vou focar muito vai ter quina? vai sim se vocês quiserem ver os jogos que eu vou jogar de item exclamação calendário a gente tá ruxando pra jogar o Deathloop logo justamente por causa disso porque tem um quina terça-feira e quina é o jogo que eu tô mais hypada no mês mas se acostumem a dar uma olhada obrigada, Julia se acostumem a dar uma olhada no calendário no calendário vai estar sempre bonitinho lá dizendo os jogos que eu vou jogar no mês tá bom? sempre vai estar tudo organizadinho lá pra vocês eu tô um doze será se vem aí? calendário sem assento foi mal esqueci de avisar não os comandos não tem assentinho quina eu comprei na pré-venda é será se consigo jogar antes de você acho que é será se consigo jogar antes de você não sei, amada você comprou na pré-venda quer dizer que você vai ter acesso ao jogo antes? não entendi eu comprei o jogo também eu comprei no começo desse mês eu comprei na pré-venda também? não entendi ah mas isso daí também é demo, Rafael nem é o jogo todo não peraí pelo menos as inscrições não dizem nada é então? mas ele tava falando de jogar de tipo terminar antes de mim tem a missão de pesca que missão de pesca? tchau não tem acesso antes não? então a gente vai falar o que que é isso? porque você vai ter acesso antes? você vai para o Tails 11 11 horas 11 e meia até meia-noite é de boa passou de meia-noite não é tipo jogar durante o dia e ver você ah entendi 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 acho que dá velho eu jogo umas 3 4 horas do jogo por dia eu tô jogando Tails bastante por causa disso né? porque tem que terminar e o jogo é longo deixa eu matar esses mas o evento de pesca é isso que eu não fiz ontem que eu não fiz ontem não entendi eu não fiz esse negócio do evento ontem pegar uma vara nova? não não obrigado Emmanuel pelo sub seja muito bem-vindo muito obrigada pelo seu apoio ela tem mais um? ah entendi deixa eu me curar um de 14 cadê? será se a Bini é a outra dessas 14 na fila? ela tá com a live ligada já? porque eu acho que vão passar ela na frente de todo mundo porque ela não é esse evento importante que vai ter não é ela que vai organizar? então se pá ela nem vai pegar fila não porque como é que ela vai organizar e ela não vai tá lá? essa aula aí qual é o horário? nossa são nove e meia velho ai meu Deus meu Deus meu Deus não sei o que eu vou fazer vem ela disse ela disse que não ia pagar pra furar a fila não mas ela é a pessoa que tá organizando a aula de hoje se não tiver e é o evento que vai acontecer no servidor hoje tipo se não tiver ela não tem o bagulho velho que que eu tenho que fazer? peraí que eu me perdi aqui é a festa de aniversário sem aniversariante pesque pesque um plati dois tá o plati usa que isca essa aqui né deve ser eu não tô falando que ela vai pagar pra usar pagar pra entrar toda a vida não é isso? é só agora tá amarelo tá amarelo? ai eu odeio pescar cara ai eu odeio pescar cara não as 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 Ai, nenhum peixe vai vindo Não Ai, odeio pescar Ai, tá vindo outro agora só Ah, eu só queria isso mesmo Acabou, né A Luma perguntando por que demora tanto pra entrar no servidor Ai, eu falei, olha quantas pessoas tem no Discord aí Falei, dá uma olhada aí Quantas pessoas tem só no Discord Meu Deus, graças a Deus eu entrei Pronto, vamos Tchau